Qual é a saída? Eu acho que já não sei amar E se o amor me convida Agora não consigo aceitar Parece que é rotina A minha solidão tem-me em voltar Eu não era assim Mas agora tenho medo de sentir Pergunta ao tempo, ele sabe tudo sobre mim Pergunta ao tempo, ele sabe tudo sobre mim Se me dás a tua mão Eu não sei como vou reagir Se falas de coração Parece que estou outra vez a ouvir Mais uma ilusão Que não tarda muito em partir Eu não era assim Mas agora tenho medo de sentir Pergunta ao tempo, ele sabe tudo sobre mim Pergunta ao tempo, ele sabe tudo sobre mim Pergunta ao tempo, ele sabe tudo sobre mim E se um dia ele voltar Esperarás por mim Eu não era assim Pergunta ao tempo, ele sabe tudo sobre mim 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 Tchau.